Salve galera que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, primeiro vídeo do ano aí galera, 2024 né? Que seja aí um ano abençoado, tamo aí saindo aí pro alto mar né? Tamo aqui quase na metade do caminho, acompanha a gente, deixa aquele like Se você é novo no canal se inscreve, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo, beleza pessoal? Isso aí é muito importante, ativa aí o sininho quando for se inscrever E é isso aí galera, vídeo de pescaria hoje no alto mar Bate uma vela Aí a velona do botão aí ó Vou apresentar aqui pra vocês o Noé, o Capitão Noé Falou aí pessoal, tudo de bom? Vamos fazer uma nova pescaria em alto mar Já tá com a linha artificial né? Vai, vamos falar Se Deus quiser vai dar bom a pescaria aí pessoal Falou aí Renildo, tá indo com nós hoje aí, meu primo Renildo Vai ser bom galera, se Deus quiser romper um peixinho aí no viveiro Outro bola É isso aí galera, vamos tá filmando aí tudo hoje aí galera Mais um dia de pescaria Tuaqui Tuaqui E aí Tuaqui Tuaqui Galera, pegou o primeiro, galera Primeiro Primeiro armadilha aí Vamos ver o que vem nele aí, galera Tá com uns Treze dias hoje Juntando aí uns peixinhos Deia, peda, agama aí Deia, peda, agama aí Deia, peda, peda, agama aí Deia, peda, agama aí Fecha o estado aí Pegamos aqui o segundo, rapaziada Vamos ver o que vem nele aí, galera Deia, peda, agama aí 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 Chegou aí, rapaziada Dois ariacó e um batata Deia, peda, agama aí 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 Chegou aí, rapaziada Terceiro, terceiro, galera Já tá melhorando, galera Tá melhorando, já vi o anzariacó Boa Mediazinha Batata, cambuga Mais um, rapaziada É lá É lá É lá Vamos ver o que vem nesse aí galera a primeira puxada dele e tá brilhando é bom menino bem bom primeira puxada do do viveirinho aí ó batata guarajuba parum dourada ariacó cioba até uma até uma guarajuba foi um guarajudinha pegamos mais um galera e aí Chegou aí Vamos ver o que tem Ele aí, galera Ó Uma Guarajuba Ciobinha Ciobona Olha esse nome Guarajubinha Ciobanita ali, ó Peixe-penna, canduba, batata Diversificado também Chegou um, galera Chegou mais um, rapaziada Olha aí, lama Na corda Pensando que aqui é Brincadeira Brincadeira não, galera Pra venha ali, menino Dá pra ver Ah, dei um, umas Vem, umas, rapaziada Três peixinhos Vem, umas, rapaziada Vem, umas, rapaziada Já se colocam eles Vem, umas, rapaziada Novum Vem, umas, rapaziada vam Um, relaratti Vem, formas Vamos lá Bora Virada, véi Aqui, meu Deus do céu Pacamão Espera, véi Gostar o peixe bem aqui, galera O pacamão, véi Dentão Batata Chegou aqui, rapaziada É o último do dia Vamos ver se esse daqui vem cheio, galera Se ele vem cheio de peixe Fui Falei umas quatro Essa aí era a última, rapaziada, vamos arrear de volta Falei umas quatro É isso aí, rapaziada, já estamos a caminho de casa aí, ó É o peixe do pirão aí, galera Peixe do pirão aí, ó Pirãozinho aí, galera Almoço hoje é no mar É a luta artificial aí, ó Pegar um biteluzinho aí daqui pra ter Deus quiser, galera É isso aí, rapaziada, tá na hora aí do pirão, galera Ó o moço do pescador, ó o nó do mar Aquele peixinho fresco, ó Peguei aqui a cabeça de um peixe, ó Cioba Renanil daí, ó Pirão no caldo, na manga Vamos lá, galera E o meu pai é tirar os peixes ali, ó Saiu agora Saiu agora, galera Do fogo Tá bem quentinho Caldo É o mar, galera Aí a gente tá comendo aqui, mas tem que se lembrar que tá no mar Pode vir uma onda aí, ó É isso aí, rapaziada Já já a gente volta aí, ó Vamos sair, ó Graças a Deus Valeu, galera Valeu, rapaziada O resultado da pescaria, ó O resultado da pescaria é esse daí, ó E já estamos quase chegando, rapaziada Quase chegando aí, ó O mestre Renildo aí, ó Já não chega em terra, galera Tá bobo Depois daquele pirão, hein, Renildo Mandei para a rega cheia Tchau, 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 tchau Obrigado.